Bom, nós estamos aqui na Barra do Ribeiro, na Fábrica de Gaiteiros, um projeto em que fabricamos e ensinamos as crianças de 7 a 15 anos a tocar a gaitinha que eu toco. Em comemoração aos 50 anos da TVE, acho que não só eu, acho que todos os artistas, todos os músicos, todos os poetas, todas as bailarinas, bailarinas, escritores têm história. Eu acho que o meu primeiro trabalho oficial, 40 anos atrás, eu estava lançando o meu primeiro disco e a TVE fez um clipe especial com uma música minha. Entre tantos problemas que eu participei da TVE, claro que o Galpão Nativo, com o Glênio Fagundes, que tudo a ver com a nossa arte, com a nossa cultura, com a nossa música. Depois, claro, foram outros, desde o Antônio Gringo, desde o Alto Saldanha, do Rui Biriba, da Maria Luisa Benites, participei de todos, então é muito bonito. E agora, o Canto do Sul da Terra, com o Demetrio, que é realmente o mestre. A TVE tem essa preocupação, essa preocupação em trazer, além da matéria-prima bruta, que é o que? É a música, é a pintura, é o livro, para trazer o algo mais, o algo mais do artista, conhecer o artista. Então, essa proximidade que a TVE proporciona entre público e artista é realmente algo bárbaro. A TVE proporciona entre público e artista é realmente algo bárbaro.